No período de carnaval é preciso estar atento principalmente em relação a presença de menores de idade em blocos e desfiles. E olha, em vários locais aqui da capital o trânsito vai ser interditado e a frota de ônibus também reforçada no carnaval. Vamos falar sobre isso ao vivo com o repórter Valdir Adriano. Boa noite pra você, Valdir. Pois é, Mariana, boa noite pra você. Boa noite pra todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta sexta-feira. Falamos ao vivo aqui da Rua 10 de Julho, no centro de Manaus, na zona sul da capital, onde vai ser palco nesse fim de semana para uma das principais bandas de carnaval, é a Banda da Bica. Mas essa não é a única atração que vai ter em toda a cidade. Outras 13 bandas e blocos também devem se apresentar nesse fim de semana em Manaus. E claro que para isso também vai ter ajuda aí do Manaus Trans, que vai fazer toda a fiscalização, vai interditar as vias onde essas bandas vão se apresentar. E também vai ter a fiscalização por parte dos agentes para instruir os motoristas por onde eles devem passar, já que essas vias vão ser obstruídas. Também vai ter fiscalização por parte do juizado da infância e da juventude com relação aos menores que forem frequentar essas bandas. Eles devem estar autorizados pelos responsáveis e também pelos próprios pais junto ao juizado. E além disso, claro, também a frota do ônibus foi reforçada, vai ser reforçada durante esse fim de semana, para que aquelas pessoas que exagerarem um pouco na dose do álcool aí durante esse período de carnaval, possam voltar para casa com tranquilidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. E olha, as folias já acontecem em vários bairros de Manaus. Hoje foi dia da banda Maria Vem com as Outras, lá no centro da capital, que chama a atenção para o direito das mulheres. Patrícia de Paula traz os detalhes. É isso mesmo, Mariana. Essa é a nona edição da banda Maria Vem com as Outras, que está acontecendo aqui na Praça da Polícia, bem no centro da capital. E olha, eles vão dar uma volta por todo o centro, vão andar, vão passear e depois retornam aqui para a praça, porque vai ter um mega show com a banda Carrapicho. Essa banda sempre está saindo, esses nove anos estão saindo, viu, Mariana? Aí como forma de conscientizar o público em geral quanto ao direito das mulheres. E recebem apoio de diversos órgãos públicos do estado do Amazonas. Ainda dá tempo, hein? Pode vir por aqui e dar uma passadinha, porque a festa, como diz aí, vai bombar. E aí tem homens, mulheres e crianças, está uma festa bem bonita, bem saudável. Vale a pena conferir. Volto aí com você no estúdio. Obrigada, Patrícia. Olha, importunação sexual é crime. Nossos repórteres mostram casos de pessoas que foram assediadas em locais públicos ou até mesmo em sala de aula. Aqui em Manaus, um professor teria assediado mais de 10 alunos na Universidade Estadual do Amazonas. Um vídeo ganhou repercussão nesta sexta-feira em Manaus. Nele, um homem aparece em pé em um coletivo da linha 640, tocando as partes íntimas, bem próximo a uma passageira que está sentada. Esse é um caso de importunação sexual, que é crime desde setembro do ano passado, com pena que varia de um a cinco anos de prisão e acontece quando uma pessoa comete um ato libidinoso na frente de alguém que não deu permissão. A delegada de proteção à mulher, Débora Mafra, explica que o ato criminoso deve ser denunciado. Então é bom que a vítima compareça na delegacia mais próxima que ela estiver e diga que ela é a vítima daquele vídeo e as pessoas que conhecem esse rapaz, que sabem o nome dele, que possam identificar por um 81, que é o nosso disco de denúncia, para a gente já saber a identidade desse cidadão, para que ele possa responder e ser punido de acordo com a lei. Esta aluna da Universidade Estadual do Amazonas relata momentos de pânico que viveu dentro da sala de aula. O professor da Universidade chegou a tocar nela sem seu consentimento. Foi o momento em que ele realmente colocou os dedos na barra inferior do meu short. Esse foi o momento. E após esse momento, ele ainda forçou um abraço, onde ele ficou com a mão esquerda na minha cintura, apertando e alisando. Alunos de pelo menos três unidades da Universidade Estadual do Amazonas fizeram reclamações contra o professor. As alunas, por exemplo, relataram que ele chegou a tocar nelas de forma indevida. Só aqui nesta unidade, que fica na Avenida Leonardo Malcher, pelo menos dez alunos fizeram queixa contra o professor na reitoria. É uma postura que nós acreditamos que seja o ideal para qualquer universidade ou para qualquer professor. É uma postura onde você humilha os alunos, onde você tem um ar de autoridade. As reclamações contra o professor acontecem há pelo menos quatro anos. Ele chegou a ser afastado de suas atividades, mas voltou à sala de aula. Em nota, a Universidade do Estado do Amazonas disse que abriu um processo administrativo contra o professor e que todas as providências legais estão sendo adotadas. A empresa Eucatur também enviou uma nota sobre o caso do passageiro da linha 640, afirmando que repudia qualquer tipo de abuso ou violência dentro do transporte coletivo. Uma boa noite para você e até amanhã.